Na grandeza do amor de Deus, na paz que leva até o céu Na ternura de um amanhecer, na força e luz do seu poder Ali está o meu viver, a esperança de um novo ser Vi este só por mim, seu amor é sem qualão Santo amor Nada vai me separar do teu amor, meu Cristo Nada vai me separar do teu amor, meu Cristo Nada vai me separar do teu amor, meu Cristo Na grandeza do amor de Deus, na paz que leva até o céu Na ternura de um amanhecer, na força e luz do seu poder Ali está o meu viver, a esperança de um novo ser Vi este só por mim Seu amor é sem qualão Santo amor Nada vai me separar do teu amor, meu Cristo Nada vai me separar do teu amor, meu Cristo Nada vai Nada vai me separar do teu amor, meu Cristo Nada vai Oh Nada vai Nada vai me separar do teu amor, meu Cristo Nada vai Oh Não vai Você ainda ainda vai me separar do teu amor